Olha o nosso amigo Marcão, Marco de Baiaco, gente boa, morador ali da rua do Cacau de Joerana, figura importante aí na comunidade, Marcão, Marcão Patroleiro. Ô Marcão, é um rocinho de machixe aí, né? É, André, nós estamos aqui atacando aqui com esse produto orgânico, né? Isso. Cerca de galinha e tudo mais, né? Capina, tá capinando bem, né Marco? Tá limpinha, né? Tudo bem, de mão pra não machucar as, não machucar as, aqui ó, as raízes, as, não é? As ramas. As ramas, e outra que se machucar a rama, né? A vida dele é muito curta. Isso. Porque Alain, Barrão, Andrézinho até então, a galera aí tá me ajudando aí, né? Dando uma orientaçãozinha, né Marco? É, alemão, essa turma aí. Então, eu tô gostando muito do movimento, que o pessoal tá me ajudando pra caramba aí, né? Uhum. Foi pela primeira vez até então, né? E eu gostei do movimento aqui. Ô Marco, quantos dias tem sua rocinha, Marco? De 35 a 40 dias, André. A previsão aqui também é daqui mais uns 15 dias, tá me entendendo? Tá colhendo, né? Pra poder tá colhendo, positivo. Isso. Pra poder tá colhendo. Eu lembro, rapaz, aí eu fiz... A gente que eu vejo, parece uma coisa, mas não deixe não. Você é caprichoso, hein Marcão? É, tem que ser, né André? Porque senão tá brabo. Isso. Nossa, dessa aqui tem gasto também, né? Isso é investimento, né Marco? Investimento pesado aí. O cara tem que ter coragem com uma coisa dessa aqui. Exatamente, velho. Eu lembro que eu fiz um vídeo aqui, o menino Aranha na terra, sucando aí. Eu botei até uns vídeos lá no YouTube. E esse aqui vai pro YouTube também, a galera aí vai ver, hein Marco? Pois é, rapaz. É isso. Olha aí, ó. Marca, é Marcola também que... Isso, Marco. Vou fazer um patamar de umas linhas aqui, ó. Bonito mesmo, hein Marco? É. São floradinhos, ó. Floradinhos, bonitinho. Começou a floração. Mas é isso, Marco. Você tá de parabéns, hein bicho? É, graças a Deus, né? Tô gostando de ver. É. Então. Aí você tá agradecendo a Deus mesmo, né Marco? Graças a Deus, né? Ah, meu Deus. Isso aí, Marcola. Agradecendo a Deus. Boa, Marcola. Um abração, hein? Valeu. E aí